E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como alterar a data do aniversário de vocês do Facebook, beleza? Muito fácil e muito prático mesmo. Caso você, na hora que você for fazer seu perfil e esqueceu, e agora nós vamos ensinar como editar, beleza? Já entra nesses três pontinhos aí. Aí vocês descem até aqui embaixo, beleza? Puxa aí e vem essa parte aqui, ó. Configuração e privacidade. Aqui em cima você vem em configuração. É isso aí. Agora você aperta em cima, configuração do perfil. Muito facinho, né? Então vamos lá. Apertou em cima, espera carregar um minutinho. Privacidade de perfil. Beleza? Já vai deixar um like, se inscreve aí, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí pra ajudar o canal. Vamos lá. Então você vem aqui, gerenciar seu perfil. Vocês podem ver aí, ó. Tá escrito aí perfil, alterar, privacidade, data, informação e tudo mais um pouco. Agora, desce, rola até aqui embaixo, ó. Desce até aqui embaixo. Aperta aqui editar, desinformação básica. Pode ver aqui, ó. Quero mudar essa data de aniversário aqui que coloquei sem querer. Beleza? Então você escolhe aí o mês que você nasceu. O ano também, né? O mês. Vou escolher no meu aqui e você escolhe de vocês aí. Beleza? Isso aí é legal, galerinha. Muito fácil mesmo, muito prático. Aí, vocês... Não esquece, galerinha, de apertar aqui, ó. Nesse campo aqui, senão não vai conseguir alterar, beleza? Feito isso aí, ó. Agora é só salvar. Fechou? Então eu espero que esteja ajudado aí, galerinha. Deixa um like, se inscreve aí pra ajudar o canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Eu vou estar ensinando vocês várias coisas aí. Beleza? Até a próxima, galerinha. Valeu. Obrigadão. Um abraço. Beleza? 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 Beleza?